O que é uma dieta saudável? Bom, comer de uma forma saudável não se resume a comer o que não gosta e se privar dos alimentos que você ama. Uma alimentação saudável significa que você se sinta bem com a sua dieta, e consequentemente você terá mais energia, uma melhor saúde e um melhor humor. O que eu quero dizer é que uma alimentação saudável não precisa ser muito complicada. Portanto, é o simples que traz resultados. Começar uma dieta saudável não precisa ser um desafio de tudo ou nada. Você não precisa ser perfeita, você não precisa eliminar completamente os alimentos que gosta da dieta, e não precisa mudar tudo de uma só vez, o que geralmente só leva à desistência de seu novo plano alimentar. Bom, uma dica que geralmente dá muito certo é fazer algumas pequenas alterações em sua dieta. Essa estratégia ajuda você a não sentir tanto o seu novo estilo alimentar, e ajuda o seu paladar a se acostumar com os novos alimentos. Além disso, pense em sua dieta como uma série de pequenas etapas, como por exemplo adicionar uma salada à sua dieta uma vez por dia. À medida que suas pequenas alterações se tornarem hábitos, você pode continuar a adicionar mais opções saudáveis em sua rotina alimentar. Eu sei que às vezes você pode se sentir sobrecarregada com tantos conselhos conflitantes sobre nutrição e dieta, mas saiba que você não está sozinha. Parece que para cada especialista que diz que um determinado alimento é bom para você, existe outro para dizer exatamente o oposto. Mas a verdade é que embora alguns alimentos e nutrientes específicos tenham demonstrado um efeito benéfico para a saúde, é o seu padrão alimentar que geralmente vai determinar a sua saúde. No entanto, a base principal de uma dieta saudável deve ser a substituição de alimentos processados por alimentos reais sempre que possível. Comer alimentos o mais próximo possível da maneira como a natureza os criou pode fazer uma enorme diferença na maneira como o seu corpo reage à dieta. Usando essa dica simples, você pode aprender a criar e manter uma dieta saborosa, variada e nutritiva que não só é boa para a sua mente, mas também boa para o seu corpo. Bom, embora algumas dietas possam sugerir o contrário, todos nós precisamos de um equilíbrio de proteína, gorduras, carboidratos, fibras, vitaminas e minerais em nossas dietas para sustentar um corpo saudável. E isso não necessariamente significa que você precise eliminar determinadas categorias de alimentos da sua dieta, mas sim selecionar as opções mais saudáveis de cada categoria. O que eu quero dizer com isso é que existem muitas pessoas que não gostam de azeite, por exemplo, e mesmo assim adicionam ele à dieta só porque é uma das melhores fontes de gordura boa. Mas o que poucas pessoas sabem é que o abacate, por exemplo, supriria a sua necessidade de gordura boa da mesma forma e tornaria a sua dieta muito mais fácil. Portanto, o segredo de uma dieta saudável é ter consistência. E você só conseguirá ter a consistência necessária se você conseguir fazer a sua dieta o mais saborosa possível para você. Portanto, ao invés de se preocupar demais com a contagem de calorias, pense em sua dieta em termos de cor, variedade e o quão frescos são seus alimentos. Se concentre em evitar alimentos embalados e processados e opte por mais ingredientes frescos sempre que possível. Além disso, faça alterações certas na sua dieta. Isso porque ao reduzir alimentos não saudáveis da sua dieta, é muito importante substituí-los por alternativas saudáveis. Por exemplo, trocar o frango frito por frango assado já proporcionaria uma grande diferença positiva para a sua dieta. No entanto, além disso, ainda existem três dicas muito úteis para ajudar você na sua dieta. A primeira dica é reduzir a gordura saturada e o açúcar. Bom, você precisa de um pouco de gordura em sua dieta, mas é importante prestar atenção na quantidade e no tipo de gordura que você está ingerindo. Isso porque existem dois tipos principais de gordura, a saturada e a insaturada. Muita gordura saturada pode aumentar a quantidade de colesterol no sangue, o que aumenta o risco de desenvolver doenças cardíacas. Em média, um homem não deve consumir mais de 30 gramas de gordura saturada por dia e as mulheres não devem consumir mais de 20 gramas de gordura saturada. Portanto, tente reduzir a ingestão de gorduras saturadas e, em vez disso, escolha alimentos que contenham gorduras insaturadas, como óleos, gorduras vegetais, peixes gordurosos e abacate. No entanto, devo alertar que todos os tipos de gorduras são ricas em calorias, portanto, devem ser consumidas com moderação. Agora, em relação ao açúcar, devo alertar que o consumo regular de alimentos e bebidas com alto teor de açúcar aumenta drasticamente o risco de obesidade e cáries. Bom, de uma forma geral, comidas e bebidas açucaradas costumam ser extremamente calóricas e, se consumidas com muita frequência, podem contribuir para o ganho de peso. O pior é que muitas vezes acabamos consumindo muito açúcar sem saber. Isso porque muitas vezes eles estão escondidos em alimentos e bebidas como mel, xaropes e sucos de frutas. Portanto, fique sempre alerta para os açúcares escondidos. Dica número 2. Coma menos sal, não mais do que 6 gramas por dia. Isso porque comer muito sal pode aumentar a pressão arterial. Além disso, pessoas com pressão alta têm maior probabilidade de desenvolver doenças cardíacas ou sofrer um derrame. O curioso é que mesmo que você não adicione sal à sua comida, você ainda pode estar comendo muito sal. Isso porque cerca de 3 quartos do sal que você come já está na comida que você compra, como cereais, sopas, molhos e pães. Portanto, sempre leia os rótulos dos alimentos para ajudar você a não extrapolar na quantidade de sal. Para você ter ideia, uma porção com mais de 1,5 gramas de sal por 100 gramas de alimento já significa que o alimento é rico em sal. Um adulto ou uma criança com mais de 11 anos de idade não devem comer mais do que 6 gramas de sal por dia, o que é cerca de uma colher de chá. Portanto, para você ter uma dieta saudável, se atente à quantidade de sal que você está consumindo. E a dica número 3 é não pular o café da manhã. Bom, algumas pessoas pulam o café da manhã porque acham que isso ajuda a perder peso. No entanto, um café da manhã saudável rico em fibras com basteus de gordura, açúcar e sal pode fazer parte de uma dieta equilibrada e pode ajudar você a obter os nutrientes necessários para uma boa saúde. Além disso, foi demonstrado que incluir alimentos ricos em proteínas como ovos no café da manhã beneficia a perda de peso. Portanto, simplesmente trocar o seu café com pão matinal por uma mistura com proteínas feita com ovos e legumes pode ajudar muito na perda de peso. Bom, embora existam muitas maneiras de perder peso, encontrar um plano saudável de alimentação e exercícios que você possa seguir por toda a vida é a melhor maneira de garantir uma perda de peso bem-sucedida a longo prazo. Portanto, o segredo está em sentir prazer em fazer a sua dieta. Bom, espero que o vídeo de hoje tenha sido útil para você de alguma forma e se gostou e quer receber mais vídeos como esse assim que saírem, se inscreva no canal e deixe o seu gostei nesse vídeo. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!